Minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo cara, hoje eu vou reagir o novo CD da banda Kit Ilusão, cara, esse CD tá muito top Foi no brega, que eu me apaixonei por ela, esse CD é bom do caramba, então rapaziada, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, várias pessoas vêm me pedindo aí, mas eu reage o CD da banda Kit Ilusão, reage, reage Então, hoje eu resolvi reagir aqui pra vocês, já reagei a diversos CDs e assim, o CD da banda Kit Ilusão foi um CD bem esperado Todo mundo estava ansioso porque o CD teve alguns problemas aí, falaram que ia lançar um dia, acabaram não lançado Foi uma demora bastante, mas assim, essa demora valeu a pena porque o CD tá muito top, cara, gostei demais Pois é rapaziada, nós sabemos que a banda Kit Ilusão é uma das maiores bandas aí de arrochadeira A banda que tinha seu primeiro vocalista, Vini Nogueira, logo depois Vini Nogueira saiu e quem assumiu o vocal da banda foi Felipe Gama E logo após Felipe Gama assumir, ele ficou alguns tempos, fez um grande sucesso também na banda e saiu E a banda até então estava sem vocalista, até que Di Oliveira fez um concurso para escolher o novo vocalista E o escolhido foi Robert Sacramento, e Robert Sacramento entrou e assim, cara, lançou um CD muito top E como eu falei, o CD deu alguns problemas aí, falaram que ia lançar um dia, acabaram não lançaram Mas assim, essa demora valeu a pena porque assim, cara, eu gostei demais do CD Teve gente que falou que não gostou e tal, mas eu particularmente curti demais e assim, tô curtindo demais Porque assim, cara, eu ouço todos os dias porque tem algumas músicas que eu particularmente estou amando Robert Sacramento, parabéns para você, cara, sucesso que você mandou ver nesse CD E assim, tem tudo para bater certo aí nesse verão Então, rapaziada, para vocês que não sabem aí que não viu o CD, porque eu duvido muito que você não viu Mas se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição que é para você passar e poder conferir Porque o CD está muito top e vale a pena ouvir De primeira assim dá para nós... Cara, primeira assim, hum, o CD não bateu certo Ah, mas quando você ouve da segunda vez diante, porra, o CD é pancada, viu, véi Então, rapaziada, o CD contém 12 faixas, cara Olha assim, são só músicas de Robert Sacramento Mesmo se esse é dele, é de algum compositor Não, tem alguma música aí que é de um compositor, de um brother meu que eu gosto muito O compositor que eu estou lembrando agora é Bruno BK Que Bruno BK tem uma música aí no CD da banda Kit Ilusão Não só no CD da banda Kit Ilusão, mas no CD de Malu, de Trembala Tem outra música do Kit Ilusão também que é dele, Bruno BK Aquele abraço, negão, você é o bravo Então, rapaziada, voltando ao assunto do CD O CD contém 12 faixas, cara, e que 12 faixas? E dentro dessas faixas tem algumas músicas, assim, que vem se destacando bastante, cara Que é a música Foi no brega Que eu me apaixonei por ela Tem um bordão nessa música que me chamou bastante atenção Porque eu já vi esse bordão, assim, em três bandas Que é a banda Som do Povo, a banda Kit Ilusão e Marlon Goss, o top da galáxia Que é a Laíde Caramba, que porra, que é a Laíde, velho Eu vou de um lugar pesquisar de outro, depois eu descobri Perguntei uns parceiros meus aí de Feira de Santana Se você é de Feira de Santana, você tá ligado que é a Laíde, hein Hum, a Laíde, hein Amarelinho Vocês tão ligado que é a Laíde, não sabe? Se você sabe o que é a Laíde, comente aqui embaixo Que esses caras, tá ligado Quem é de Feira de Santana sabe muito bem o que é a Laíde Vou começar aqui pra vocês Rapaziada, essa música é muito top Já tinha rolado uma prévia dela aí, que a banda Kit Ilusão tinha soltado E assim, cara, depois de ela mixada, a música é muito mais top ainda Talvez, rapaziada, algumas pessoas devem ter estranhado o CD da banda Kit Ilusão Foi a mixagem, porque nós vimos que o toque com Vini Nogueira e Felipe Gama era uma coisa Agora com o Robert Sacramento mudou um pouco E talvez algumas pessoas tenham percebido essa diferença Porque ficou meio que diferente Porque a gente já tava acostumado com o Kit Ilusão Com Vini Nogueira e Felipe Gama Agora com o Robert Sacramento deu uma mudada bastante Então outra coisa também que mudou no CD novo da banda Kit Ilusão Foi que no CD de Vini Nogueira e Felipe Gama Eles não mandavam um salve lá pro tecladista E agora com o Robert Sacramento Ele sempre, meu tecladista Kaique Lopes e tal Então essa foi uma mudança aí que teve bastante no CD da banda Kit Ilusão Eu falei pra vocês, tem algumas músicas do CD do Kit Ilusão Que vem se destacando, cara E assim, as músicas são muito top mesmo, velho Então eu vou deixar essas músicas aqui pra vocês ouvirem, cara Porque vale a pena E eu vou deixar também o link na descrição do CD Que é pra vocês passarem lá e poderem baixar Porque o CD tá muito top Então vamos lá essas músicas Eu tô um nojo Pode ligar o paredão Que eu desço bem gostoso Ah, hoje não é sexta não Pode botar o celular no modo avião Se você se apaixonou eu só lamento Oh, 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 oh Se você se apaixonou eu só lamento Oh, 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 oh Pois é, né, velho Como vocês viram, que músicas top Nossa, Kit Ilusão tá bom demais, cara Eu acho que foi um dos CDs melhores que teve agora em 2019 Foi o CD da banda Kit Ilusão Som do Povo, Luxúria, Marlon Gosa, Top da Galáxia Pensando bem, nós tivemos assim Vários CDs aí que bateram certo, cara Muito bom Agora eu acho mesmo que o problema é que a rochadeira Está em baixa mesmo Agora em CD nós tivemos aí Vários CDs muito, muito bom mesmo, cara Eu acho que o problema mesmo é a rochadeira que está em baixa, cara E assim, falta mais um pouco de união para um e divulgando o outro E nós chegamos a um só lugar que é o sucesso Sim, velho, uma coisa que eu gosto muito no CD da banda Kit Ilusão Luxúria Marlon Gosa, Top da Galáxia É os bordões E eu acho que uma coisa que faltou no CD da banda Kit Ilusão Foi mais bordões Assim, cara, não é uma crítica assim para tal e tal É só uma crítica construtiva Porque vamos deixar também aqui Vamos dar um ponto O Robert foi o primeiro CD dele, cara E assim, o CD saiu muito top Eu acho que a única coisa mesmo que faltou nesse CD Foi os bordões Mas mesmo assim, teve uns bordões Que saíram muito top Eu vou mostrar aqui para vocês Selecionei alguns aqui Para me mostrar para vocês, beleza? Então vamos lá, alguns bordões Estou aqui com o celular na mão, né? Porque não tem como gravar tudo e tal Então, vamos lá Deixa eu ver aqui um Ei, coisinha Qual a chance de nós dividir o sobrenome de 0 a 10 a 11, ó Muito bom esse aqui Esse aqui saiu muito top Outro bordão é A missão de te fazer feliz sempre será minha Muito bom também esse Outro é Se ligue só Se o amor me rejeita A farra me aceita Por isso que eu te amo Farra Muito bom esse aqui também E o outro bordão é Qualquer dia eu vou te levar para Dubai Para conhecer minha mansão, neguinha Esses foram os bordões que eu selecionei Que eu achei assim Os melhores Por isso que eu falei Que assim Eu achei que faltou mais Um pouco de criatividade nos bordões Não estou aqui para criticar Robert e tal Mas eu acho que a única coisa que faltou mesmo Que eu achei Foi os bordões Que eu achei que deveria ter mais Alguns bordões Mas enfim Eu acho que o do segundo CD em diante Vai melhorar muito 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 mais Porque esse CD está top E assim cara Se esse CD não bater Sucesso 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 Vai assim Vai ser um CD que vai fazer Robert aí Fechar várias agendas de shows Então gente Esse foi um pouco aí Reagir Um CD da banda Critilusão Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Cara Se você gostou Comente aqui embaixo O que vocês acharam Comente também Qual cantor que vocês querem Que eu reaja O próximo CD Talvez eu estou pensando em reagir O CD da banda Quarta de empregada Então comente aqui embaixo Que eu vou estar acompanhando com vocês Beleza Muito obrigado gente Por você ter assistido o vídeo até aqui E até o próximo E até o próximo Obrigado.